A mataimizouro pela traição, seu corpo tá grande rolar no chão Ninguém vai fazer camoeira, todo de lá na vinda Abizouro virou, abizouro virou, abizouro virou Me matemizouro virou, abizouro virou A CIDADE NO BRASIL 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 Capoeira abalou, deixa a bala. 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 Chora viola, chora viola. Chora viola, faz essa viola chorar.